Oi gente, tudo bem? Hoje é tipo os produtos de limpeza Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha Gente, real, oficial, eu nunca fiz um vídeo desse Mas eu espero de coração, gente, que vocês gostem Esse barulho de fundo, a minha máquina trabalhando, sim, gente Se você não viu, eu comprei uma máquina que faz tudo, é uma beleza Se você não tiver, se você não tem condições, né? Espera que Deus vai preparar no tempo certo, tá bom? Olha, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês Produtos de limpeza é uma coisa que eu invisto muito mesmo Eu não tenho dó, não, não tenho... Ah, é caro, isso aqui, não, gente, eu vou lá e compro Se for bom, eu vou lá e compro, tá? E vamos lá Comenta aqui embaixo se você usa desses produtos Eu vou mostrar até aqueles que eu uso pra lavar roupa Essas coisas, né? E, gente, eu vou mostrar o tanto de coisa que tem aqui Que vocês vão lá, Rafa, mas pra que tudo isso? Não precisa de tudo isso? Tá, gente, mas eu gosto, tá bom? E olha, povo, o tanto de coisa, tá? E fora as coisinhas que eu vou mostrar aqui Tá aqui o sif, tá, tá E eu vou mostrar, falar pra que cada coisa serve pra quê, né? Pra que que serve o sif, pra que que serve isso, que vocês vão? Então é isso, vamos lá Vamos começar por esse sif, gente Ele é um sif, ele é desmigordurante, né? Ele desmigordura Você passa assim, às vezes você quer aquela pressa, né? Limpar o fogão, não sei o quê Espirra assim Ele, gente, realmente tira gordura Ele tem esse trava aqui, ó, off Aí, off, né? E tem esse on, que fala, né? Ele é muito bom, ó E, gente, ele é ótimo quando ele acabar Dá pra gente usar, né? Colocar as misturinhas de dona de casa Que a gente sempre gosta de fazer E é bom pra usar, né? Assim, ele... Eu passo também na pia do banheiro Na pia do banheiro, quando eu lavo Eu lavo todo dia Então, ouzo ele, uso detergente, revezo Mas ele é muito bom mesmo Porque a pia do banheiro também deixa aquela gordurinha, na verdade A gente enxerga a boca, lava a mão Deixa e ele tira tudo, gente Ele tem um cheirinho de laranja, é muito bom Se você não tem, é a primeira vez que eu tô usando ele E já amei Vocês lembram daquele outro CIF, gente? O CIF tinha que me patrocinar, na verdade? Tem tanta, tanta, tanta leitora No direct, no WhatsApp, no Facebook Falou que começou a usar o CIF por causa de mim, gente E bastante, né? Pouquinho, não Mas aí resolvi experimentar esse Esse eu não sei, gente Tira mancha do chão, eu acho que não Ele é mais pra mexer aqui na cozinha mesmo Eu só lavo aqui do banheiro e achei bom Mas daí aquele outro eu vou deixar pra próxima E vou adquirir esse pro meu cantinho de limpeza Pra quem não sabe, gente Eu invisto muito coisas em produtos de limpeza Não fico, ah, é caro, ah, não sei o que Eu não, gente Porque eu amo limpar minha casa Vamos para o segundo top produto de limpeza Que estou amando no momento Esse fim de obra Eu vou dar algumas alertinhas Antes de falar sobre ele, tá? A minha cidade ele custou R$13,90 Tá bom, ah, vamos focar Câmera Gente, tem vezes que essa câmera embirra e ela não foca Mas eu só sei que é R$13,90, olha aí Mas aí eu vou falar algumas coisas Antes dele, antes de falar dele Um alerta, tá? Bom, pra quem não sabe, fim de obra, né? Na verdade é uma marca, né? Tem outro significado dele, né? Mas, gente, ele é de limpar piso, né? Onde pedreiro deixou massa de cimento cair Essas coisas, tinta Sim, é pra limpar isso E eu vou mostrar uma coisa pra vocês Pera aí Vocês estão vendo essa parte aqui? Tava bem suja, gente Tava verde, né? Aquele lodo que vai formando E experimentei jogar Faz tempinho, já faz um mês Pra ver se saiu, gente Saiu e ficou branco desse jeito Tava Daquela cor ali escura Que tá escuro Porque Eu lavei, tá? Tá secando Mas tava dessa cor aqui, tá? Então É muito bom esse produto Mas Se você tem criança em casa Até você mesmo Antes de usar esse produto Coloca Máscara ao redor do nariz e boca Coloca óculos Luvas nas mãos, gente E se tiver criança no ambiente Não usa, tá? Tipo A rosada no meu banheiro, gente Não usa, pelo amor de Deus O produto Ele é muito forte O cheiro Não é um cheirinho de que boa O cheirinho de que boa já é forte, né? Não é um cheiro de produto qualquer Assim que você compra, não Ele é um produto Que eu acho que deveria ter Antes de vender Se uma pessoa de maior Pra comprar E assinar um papelzinho, tá gente? Porque ele é muito forte Ele é bom pra tirar mancha Ele é bom, gente Assim Ele é sensacional Nunca vi produto Igual esse Assim Que é Maravilhoso, sabe? Então Antes de usar ele, gente Leia as instruções também, tá? Ele é Porque fala assim de obra Porque ela acaba Tirando todas as sujeiras Que deixou, tipo Igual eu falei Tinda, cimento, essas coisas E sujeira Aquela sujeirinha Encraquelada no piso Assim Ele tira, gente Mas pelo amor de Deus Se você for Por minha indicação Usar ele Não lava o banheiro Tudo fechado Abre a janela Abre o esparo do banheiro Abre a casa toda, tá? E usa máscara Igual eu falei Ele é forte demais Não é brincadeira, gente Uma vez Eu usei ele E ainda inventei De colocar que boa Daí eu achei que ia explodir Porque esquentou muito, tá? E o cheiro foi Atravessando a minha cabeça Gente, foi um Sabe? Quase que eu passei mal Então, a experiência própria Não usa esse produto Sem máscara Sem óculos, tá? Que eu usei ele Sem tudo isso, tá? E, claro Primeiro, né? Vê se você realmente Vai precisar dele Vamos para o terceiro produtinho Se você estiver gostando Deixe o like Comenta aqui embaixo O terceiro produtinho É esse aqui Esse aqui faz algum tempo Que eu já tenho É um álcool Bactericida Ele cheira Lavanda, né? O urinho Então é um cheiro muito bom Ele mata, gente 99, tudo isso Por cento de bactéria Ele limpa Desinfeta e perfuma E eu vou falar As coisas boas dele Peraí Bom, esse álcool Você pode passar No seu banheiro Depois que você termina De limpar, né? Que é muito bom Por mais que a gente lavou Gente, o banheiro ainda Ai, lavei meu banheiro Meu banheiro tá cheiroso limpinho Tá? Sem sujeira nenhuma Mas as bactérias Permanecem ali, né? O banheiro é o lugar Que mais é sujo E tem bactérias Então, muito bom, gente Eu realmente sou a doida Da limpeza, gente Se eu falar O que eu faço Nesse banheiro Vocês nem imaginam Porque eu penso É o banheiro É um lugar mais sujo Então tem que ser O lugar que tem que Se limpar mais Então, eu passo Na parede Nos quatro cantos De parede do banheiro Vocês podem achar doido, né? Passo no chão Passo no ralo É claro Cada pano separado Eu não vou passar O pano no chão Mesmo pano que eu passei Na parede Do chão no banheiro Vou passar no vaso Do vaso Vou passar na pia Não, gente Claro que não, tá? E muito importante também No banheiro, gente Vou aqui falar pra vocês Nunca deixar sabonete aberto Que o meu fica dentro Do negocinho de sal Eu nem usava, né? Falei, eu vou pôr sabonete, tá? Nunca deixar sabonete aberto Porque pode passar lagartixa Aí você pode pegar Alguma alergia, né? Imagina você lavando o corpo Aquele negócio de lagartixa Com o corpo Não dá certo Então, se bem Esse álcool serve Pra várias coisas Você passar Na sua Eu mesmo passo, gente Coloco no paninho Passo aqui Passo na mesa Vou passar onde desce No armário Não estraga Muito estragou E ele tá quase acabando, ó Tá vendo? E vamos para o quarto produtinho Gente, esse álcool aqui Ele é limpeza geral É a mesma coisa Daquilo ali Pra a mesma coisa Que eu uso, né? Eu uso os dois Pra a mesma coisa Esse aqui eu uso Pra deixar Coloco dentro do ralinho Eu pego aqui Dentro do ralo Aqui da pia Coloco sal Álcool Né? E jogo, gente O negócio fervo Se faz na casa de vocês É uma dica do dono de casa Então, gente Ele também serve Pra pegar fogo É um perigo Não deixe na frente De criança, tá? Ele é bom pra limpeza O uso geral Quinto produtinho De limpeza Que eu nunca usei, gente Foi esse Quer dizer Nunca tinha usado antes E adquiri Eu sempre via propaganda Não sei quem usando Falei, eu vou comprar Olha só onde ele já tá, gente Eu uso bastante No que que você usa, Rafa? Pra limpar o chão, gente Coloca dentro da água O chão da cozinha Assim Ele é bem cheirosinho Ele não sei que cheiro Que ele deve ter Tipo lavanda mesmo Aqui lavanda Ele é 900ml Eu não sei quanto custou, tá, gente E ele é bom pra você Deixar dentro do vaso de molho Ou lavar o vaso Colocar lavar assim O vaso dentro Colocar ele dentro do vaso Aquela escovinha De lavar o vaso, né Por no ralinho do banheiro Ele é bom Pra várias coisas, gente Pra lavar Quero lavar a minha área Joga um pouquinho Ele faz espuma Ele não faz tanta espuma, gente Esperei as que eu tive Ele não faz tanta espuma Mas ele é bem cheiroso Tá bom Então adquire aí Se você nunca usou Pode usar É bem cheirosinho Ele só não espuma muito, tá Então eu tô mostrando Produtinhos também Que eu nunca usei, tá, gente E estou usando no momento Vamos para o produto Arpique, gente Isso aqui é um negócio Que era um sonho Eu usar Mas, né Na minha cidade Sei lá, né Nem se tem isso aqui Se tiver, eu tô enganada Né Sei lá Mas ela é o Power Plus O que significa isso, Rafa? Ó Esse aqui com o Arpique Ele é Power Plus Significa que ele é bem forte, né Não o cheiro, né, gente Cheiro é Um cheiro Sabe aquele extraínte De menta azul? É a mesma coisa o cheiro Serve pra você passar Aqui, ó Dentro do vaso Aqui tá dando a instrução, ó Você passa dentro do vaso Esfrega Eu também uso Pra lavar o chão Do banheiro Pra pôr no ralinho, gente É muito cheirosinho Pra lavar a pia, gente Eu uso em geral, sabe Não fico Ah, é só pro vaso? Vai só pro vaso Não, eu uso em geral mesmo Tá Pode comprar, gente Indicação minha Vocês vão gostar Não sei quanto custou Porque compra, né Tipo, atacadão Se tem o preço lá Não tem preço Igual no mercado Vamos para esse produtinho, gente Eu acho que Os quatro cantos do mundo Conhecem isso aqui, né Que é o Pinho Sol O Pinho Sol, gente Ele é massa 99,9% das bactérias Germes e fungo Ele desinfeta Limpa e perfume Realmente Tudo isso Porque esse aqui Minha mãe usa Desde quando era criança, gente E eu adquiri pra vida Esse aqui Tá Se você não usa Nunca usou Ai, tem medo Né, né Sabe se é bom Pode usar Você vai gostar, tá E, gente De tão bom que ele é Disseram, né Não sei se é verdade Que passava quando o cachorro Tá com sarna Isso aqui é bom Não sei se é verdade Mas isso aqui é bom Então Ele rende 16 litros Se dá pra você jogar Uma tampinha no balde Gente Cheira a casa inteira Até o vizinho cheira Tá Então Adquire pra vida, tá Vocês vão amar isso aqui Ele é muito bom Você joga no banheiro Ai, não tenho sobrão em pano Não tenho nada Acabou tudo Só tem um Pinho Sol Por que que eu lavar o meu banheiro lá Porque isso aqui, amiga Joga um pouquinho Que ele se espuma Ele cheira É maravilhoso Tem gente que não gosta De cheiro forte Eu amo, gente Chegar na casa Assim das pessoas Encontrar o banheiro Plim, limpinho Cheirosinho Muito bom, né Vamos para a TV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oitavo produtinho Bom, gente Eu comprei Esse sabão de coco Não lembro quantos que eu paguei Tá bom Porque foi em compra De atacadão É a primeira vez Que eu compro assim Eu fui repartir Mas se não tem Já vem certinho Cortado, né Ele aí é bom Pra você lavar roupa Né Lavar a louça Também Que eu vou pôr ali Quando acabar o de soda Que tá ali Ele é bom Pra essas coisas Lavar roupa Colocar um pedacinho No tanque Que eu lavar O paninho de chão Colocar assim É muito bom também E esse aqui, gente Downy concentrado 9,20 Na minha cidade Achei barato E ele é bom Cheirosinho Põe na roupa Porque é muito gostosinho Esse aqui é o Downy Concentrado Gente Esse aqui Não sei É o cheiro mais gostoso Que eu acho Esse é cheiroso Mas esse Sei lá Ele ganha Supera qualquer amaciante Esse aqui É o Downy Concentrado É Hipoalérgico Esse aqui é da roupa da Maria Que eu coloco, tá Ele tem um cheirinho, gente Bem suave De coco Assim Bem cheirosinho Gostosinho, tá É próprio pra criança mesmo E pra as pessoas Que tem alergia, tá É amaciante E esse produtinho aqui Ele é limpol, gente Ele é multiuso Ele tem um cheirinho maravilhoso De limão, tá Ele é antiestático É assim que fala Limpeza sem pó Por mais tempo, né Então Você pode pôr aqui na pida Pra isso que lava a louça Aquela gordura Fica Põe aqui Lá no esponjinho Sai gordura Pode jogar no chão Não aqueles pisos, gente Que é Como se diz Porção na lata, né É Sei lá Aqueles pisos que Tem que tomar cuidado, né Nesse já pode jogar assim E se for lavar o chão Lava Limpar o fogão também Ó Fogões, micro-ondas Pias Pisos Geladeiras Ele só não pode Usar naquele piso Lá aqui, né É bem assim Sensível Aqui eu já falei Esse, gente Adquiri pra vida Ariel Concentrado Né Ele lava roupas brancas E coloridas Esse aqui Tem um cheirinho diferente Que eu comprei lá No atacadão Aquilo Que custou 9,90 No atacadão Eu não sei, né Queria saber Mas me deu pra ver O preço Ele é bom pra pôr na roupa Eu ponho na minha máquina, né No negocinho Onde fica Pra pôr sabão Então ele é muito cheirosinho Delicioso Quem usa isso aqui Gente, não precisa nem usar maciante De tão cheiroso que ele é Mas eu uso maciante Mas quem Tem gente que não gosta de usar maciante Não precisa usar Só usa isso aqui, tá E por último Essa água sanitária Fala que boa Mas que boa É uma marca que eu usava Eu uso ainda, né Mas eu tô preferindo usar Esse aqui Do Frasco branco, gente Do que Aquele que é o frasco verde, tá Eu não sei, gente Não sei se a impressão minha Sei lá o que Esse frasco branco Dá a impressão que ele limpa mais Não sei Pra que que serve água sanitária Bom Essa água sanitária Ela serve até, gente Pra deixar verduras E frutas de molho Olha lá Ela serve também E Sérgio Pra desinfetar o banheiro Pra deixar branquinho, né Só cheiroso Porque esse aqui é fedido O negócio fede pra cacilda Mas esses são os meus produtos de limpeza Eu vou ver se tem mais algum Perdido, né Eu mostro pra vocês Tá bom? Vou ver se tem algum Algum aqui Ah, gente Esse aqui eu uso Tá Uso não, né Vou usar Que tá novinho Pra Esse aqui custou Quatro e poucos Três e poucos, gente Muito caro Deus livre Muito caro Mas eu invisto Um negócio de limpeza, né Pra fazer Minha misturinha caseira Porque lá Eu amo sabão em pó Omo Não É omo qualquer É o Tixons Que não é omo não O Tixons, né A gente comprou Na tacada um também Esse aqui É um álcool Que ficava no banheiro, né Quando eu comprei um Pasmão Tirei esse aqui de lá Esse aqui é próprio também Pra matar as bactérias Da mão Então Esse aqui tá quase acabando Mas eu uso ainda, gente Eu uso Esse aqui Foi comprado faz tempo Esse aqui Tá quase acabando, ó Foi comprado faz tempo Ele é desengordurante também O mesmo que esse aqui faz Esse faz, tá Esse aqui, gente Vou pegar esse Porque ele tá difícil Esse aqui é um Cheirinho delicioso Talco caseiro Vocês não estão noção De cheiro Sabe aquele talco de bebezinho? É uma delícia Esse aqui Pra que que serve, Rafa? É pra dar cheirinho, gente E pra espumar bastante Ele expum muito mesmo Muito, muito, muito Então esse aqui é o irmão Que vende pra nós E nós compro dele Esse aqui Ele serve pra Ele protege Da brilho e perfume Eu passo no meu órgão Esse aqui Ele é muito bom, gente Um cheiro maravilhoso Ele serve pra vocês Passarem coisas de madeira Não tem mais nada, gente Acabou lá Detergente caseiro Naquele litro aqui, tá? Mas é isso Só tá de produto De limpeza De roupa De um monte de coisa Invisto muito, sim, gente Porque é um negócio Que deixa cheiroso Deixa limpo Invisto, sim Não tem Ah, é muito caro, não Bom, acho que é só isso, né? Ó, uma pedrinha de água de coco De água de coco, não, ó De sabão de coco tá aqui A água aqui Do tanque tá aqui, gente Não joga fora Eu uso, tá? Ontem eu lavei uns Cobertor da minha sogra E a última água Limpinha Eu guardei E hoje, ó Lavei a calçada É que já secou Mas eu lavei aqui E aqui, ó Ficou limpinho Minha máquina tá Centrifugando Acho que é centrifugando, né? Daqui a pouco ela já vai parar Já Os paninhos de prato E a cortina que eu lavei É isso, minhas flores Espero que você tenha gostado Desse vídeo de limpeza Foi mais um estômago de produto Explicando cada um Se eu não soube explicar Perfeitamente, gente Me desculpe Eu não sou É... Expert nisso De explicar essas coisas, né? Mas vão lá Pesquisa no Google Joga lá no Google Que o Google sabe de tudo, tá? E se você gostar desse tipo de vídeo Comenta aqui Ou comenta mais Vídeo que eu posso fazer Se você quer os vídeos Meus produtinhos de cabelo Aí eu posso gravar também Aí comenta aqui, tá? Mas, gente Se vídeo não der visualização Não tem como eu fazer mais Porque daí Como que eu vou Como que o canal vai crescer desse jeito, né? O YouTube só recomenda Quando tem uma visualização mais ou menos Entendeu? Se tiver pouquinho Daí ele já nem Ele deixa de canto, sabe? Então se eu tô fazendo um teste, tá? Tem canais parceiro aqui, gente Vários Lembrando que eu não vou mais pegar Parceria De um mês, assim Eu acho que é muito tempo, né? E só vai acabar essas E mais uma Que tem mês de dezembro Nham, 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 nham Tojo Aí É isso, gente Eu tô fazendo o vídeo aqui E ao mesmo tempo, gente Nós brincamos Eu brinco junto com a Maria Fez um Dizé que fez um lanchinho pra Anil E deu comigo Beijo No coração Deus abençoe grandemente A sua vida O celular Só uma melhor Gente, olha Tirar um print Isso aqui, ó Gambiar pra mim gravar, ó Mas aqui não conta, tá? Tira isso aqui Mas aqui, ó E tchau Tchau Oh Tchau 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 Tchau